Teve dirigente colorado abrindo o jogo. Felipe Becker, vice de futebol do Inter, concedeu ontem entrevista ao programa Cadeira Cativa. E falou, entre outras coisas, sobre o que aconteceu dentro do vestiário do Inter após a eliminação contra o Juventude. Eliminação precoce, impactante, da maneira que foi. E falou sobre as cobranças em relação a Robert Renan, que ficou muito marcado pela torcida devido àquela cavadinha displicente, sem vontade, irresponsável, tudo que eu já falei por aqui. Mas também sobre as cobranças no geral. Afinal, o que aconteceu no vestiário do Inter após aquela eliminação? Bom, o Felipe Becker disse o seguinte, que sim, o Robert Renan foi cobrado, assim como todo o grupo. Ele evitou, então, pessoalizar a cobrança. Ele deixou claro que todo o grupo foi cobrado, e de maneira forte dentro do vestiário, logo após o jogo. E disse o seguinte, que algumas atitudes foram tomadas. Eu confesso que eu fiquei curioso, porque ele não falou quais atitudes são essas. Mas garantiu que algumas atitudes foram tomadas ainda no vestiário. Que a cobrança foi forte pra cima de todo mundo. E embora o Robert Renan esteja marcado com a torcida, e eu sou um desses torcedores colorados que tá tapado de nojo do Robert Renan, devido àquela cavadinha daquela maneira que foi, que sim, foi a principal marca da eliminação colorada, o Felipe Becker fez questão de rasgar elogios pro jogador. Ele disse o seguinte, que o Robert Renan é um grande jogador. E um atleta de nível internacional. Então, embora o jogador esteja queimado com a torcida, ou com grande parte da torcida, parece estar com moral com a direção colorada. É óbvio, pode ser somente discurso pra imprensa. Eu não esperava que nenhum dirigente viesse pros microfones queimar o jogador, que hoje é um ativo do clube. Tá emprestado ao Inter, mas hoje é responsabilidade do clube. Então, obviamente, eu não esperava que o Felipe Becker fosse queimar o jogador. Mas, além de não queimar, ele fez questão de elogiar o Robert Renan. Um atleta de nível internacional. Um grande jogador, conforme o vice de futebol do Inter. E embora venham especulando que o Inter pode romper o contrato do Robert Renan antecipadamente, já pode desistir do jogador agora na janela da metade do ano, não é isso que parece que vai acontecer. O que eu tenho de informação é que o Robert Renan está sim queimado com a comissão técnica, com o técnico Eduardo Cudê. Tanto que o Cudê não utilizou o zagueiro na partida contra o Belgrano, por exemplo. Improvisou o Fernando na zaga e não utilizou o Robert Renan. Então, com a comissão técnica, isso é informação, ele tá queimado. O Cudê, como eu posso dizer numa palavra que dê melhor pra entender, o Cudê tá puto ainda com o Robert Renan. Basicamente é isso. Mas, pela parte da diretoria do Internacional, parece que é um trabalho pra aliviar as coisas, pra tirar um pouco desse peso de cima do jovem zagueiro. E falando em elogiar, eu quero deixar um elogio pra ti, que já deixou teu like nesse vídeo aqui e é inscrito no canal. E pra ti que ainda não fez isso, pelo amor de Deus, rapidinho, clica aqui embaixo no like e também te inscreve. E, muito importante, ativa as notificações no sininho, que assim tu não perde nenhuma informação. Vai ser um Colorado sempre muito bem informado. Vamos lá com a próxima informação. Bom, conforme trazido pela imprensa argentina ontem, o Inter tá de olho num jovem meio argentino, uma das promessas do futebol argentino, um dos jogadores vistos como promessa por lá. Inclusive um atleta que faz parte das categorias de base da seleção argentina. Eu tô falando de Juan Nardone, 21 anos de idade, meio campista do Racing. Ele foi comprado pelo Racing no início do ano passado, numa quantia ali na volta dos 6 milhões de euros. E desde então, ele demorou um pouco pra se adaptar ao novo time, mas agora é um dos destaques da equipe. Tá muito valorizado por lá. E, naturalmente, jogador jovem, muito valorizado no futebol sul-americano, é natural que chame a atenção de diversos times, inclusive do Inter, que agora até não tem adotado tanto essa estratégia de buscar jovens jogadores, jovens promessas. Mas foi uma estratégia adotada muito no início da gestão Barcelos, no início do primeiro mandato do Barcelos, à frente do Internacional. Então, conforme a imprensa argentina, o Inter está de olho, quer fazer proposta por Juan Nardone, meia de 21 anos de idade, do Racing da Argentina. Como é um jogador muito valorizado por lá, obviamente o Racing não vai fazer jogo fácil, não vai liberar o jogador facilmente. Até porque, repito, ele está na mira de diversos times, não somente do Internacional. O Flamengo, por exemplo, há pouco tempo esteve interessado no jogador. Acabou não contratando, mas o Flamengo, então, é um dos times que tem Juan Nardone em seu radar. É um jogador muito habilidoso, um jogador daqueles lisos, como a gente fala no futebol, um jogador interessante, que ainda tem muito a evoluir, tem somente 21 anos de idade, mas já é apontado como uma das promessas, uma das futuras promessas, pelo menos, do futebol argentino. Bom, pela parte do Internacional, conversei há pouco com algumas pessoas que não confirmaram o interesse, mas também não negaram. Simplesmente, geralmente, quando não tem nada, dizem, ó, não tem, pode dizer que não tem, só que não negaram. Já pela parte do Racing, o pessoal lá do Revista Colorada conversou com o presidente do clube argentino, que afirmou que até o momento não chegou nenhuma proposta do Internacional, não há nada oficial pela parte do Inter. Mas é fato, conforme a imprensa argentina, o Inter está de olho no futebol argentino, de olho numa das promessas de lá. Ah, e é importante ressaltar que ao contrário de outras negociações que o Inter tem feito com jogadores com um contrato perto do fim, o que torna as negociações um pouco mais fáceis, neste caso não é assim. Juan Ardoni tem contrato com o Racing até o final de 2025. Ou seja, reforço, caso o Inter realmente avance pelo jogador, não vai ter vida fácil, devido a todo este contexto. Ser jovem, estar valorizado, e ter outros grandes times também interessados nele. Aliado a este contrato longo, até o final ainda do próximo ano. E bom, para a gente encerrar, eu quero falar novamente sobre a partida contra o Real Tomaiapo na noite de amanhã no estádio Beira Rio. Ontem fiz um vídeo por aqui falando sobre o valor abusivo dos ingressos, R$ 180,00 para ver Inter e Real Tomaiapo. Não vou ficar batendo em cima disso de novo, quem quiser saber a minha opinião, o que eu falei, é só assistir o vídeo de ontem aqui no canal. Mas tem uma coisa me incomodando em relação a essa partida, aliás, mais uma coisa me incomodando em relação a essa partida, que é a possibilidade de o Inter utilizar time misto ou reserva para enfrentar o Real Tomaiapo. É esta informação que nós temos, que o Inter não deve colocar força máxima nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana. E de verdade, isso está me incomodando muito. Eu entendo que o Inter vai ter uma maratona de 16 jogos pela frente em menos de dois meses. Informei, inclusive, isso aqui no canal. E que é natural que precise revezar elenco, não vai dar para colocar força máxima em todas as partidas, contando Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Eu entendo perfeitamente. Entendo também que o Inter vai, se tiver que poupar, vai poupar na Copa Sul-Americana, e isso a diretoria já deixou claro. Mas não vejo necessidade de poupar jogadores amanhã. Por quê? Porque a última partida do Internacional foi na outra terça. Ou seja, hoje completa uma semana que o Inter não entra em campo. Amanhã serão oito dias. Realmente, o Inter precisa de mais de oito dias, mais de uma semana, para recuperar elenco, para poupar jogadores? Eu entendo. No final de semana, já tem estreia no Campeonato Brasileiro, que é o grande foco, a grande obsessão do Inter na temporada. Mas realmente, precisa poupar jogador agora, para poder jogar no final de semana? Não tem condições de atuar em duas partidas, seguidas com intervalo de três, quatro dias ali, depois de uma semana parado? Se não consegue, tem coisa errada no planejamento do Internacional. Não tem desculpa para colocar time reserva ou time misto amanhã. Tem que colocar os titulares. E aliás, como falei ontem, e mesmo se cometerem essa cagada, cometerem esse erro de colocar time reserva, é obrigação ganhar. Não tem desculpa para não vencer o Real Tomaiapo dentro de casa. Como falei ontem, se colocar o sub-20 tem obrigação de ganhar. Mas, repito, o Inter não pode cometer esse erro. Está há uma semana sem atuar. Não tem necessidade de poupar jogadores. Ainda se tivesse jogado no final de semana, final do gauchão, tivesse sido campeão, eu entenderia poupar jogadores, entenderia utilizar time misto, utilizar time reserva. Mas não é o caso. Será mais de uma semana sem a gente jogar futebol. Não tem necessidade. E mais, alia isto ao fato de que o Inter precisa mostrar serviço. Precisa recuperar ao menos um pouco da confiança do torcedor. Ou seja, tem que mostrar futebol. Tem que jogar com força máxima. Não tem desculpa. O Inter não pode cometer esse erro. Espero de verdade que o técnico Eduardo Cudê não cometa essa cagada. É força máxima amanhã na Copa Sul-Americana. Mas antes da gente encerrar esse papo, comenta por aqui. O que que tu acha dessas declarações do Felipe Becker em relação ao Robert Renan? É protocolar? Tu concorda? Tu discorda? Acha que Deus já passou a situação do gauchão ou não? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E tu concorda comigo, torcedor colorado? Que amanhã tem que ser time titular? não tem desculpa pra usar time reserva? Ou não? O Inter faz bem em poupar alguns, afinal o foco é o brasileirão. Vamos trocar aquela ideia bacana de sempre aqui nos comentários. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.